Música Olá, meu nome é Silvana Rodrigues de Sousa Alves, eu tenho 52 anos, eu sou casada há 27 anos com Alexandre Magno Dias Alves, hoje ele é conhecido mais como Major, nós temos um casal de filhos, a minha filha já é casada e o meu caçulho já está com 18 anos, para a glória e honra do Senhor. E eu estou aqui para contar o meu testemunho de vitória, mas antes eu quero engrandecer o nome do Senhor, porque se não fosse por ele, a minha família, eu não estaria aqui. O Senhor é o único responsável por tudo que aconteceu na nossa vida de bom. Foi através dele que a minha família foi salva. E eu quero começar dizendo que eu vou dividir meu testemunho em duas partes. A primeira parte foi aquela que nós tivemos a oportunidade de conhecer o Senhor, porque até então ele não fazia parte da nossa vida. E foi através de muita dor, de muitas lágrimas, de muito sofrimento, que nós passamos a conhecer Deus, esse Deus maravilhoso. Eu conheci o meu esposo na adolescência, começamos a namorar muito cedo. E entre namoro e noivado foram 11 anos. Nesse tempo ele ainda não trabalhava, mas ele começou a estudar para ingressar na carreira militar. E aos 18 anos ele começou a trabalhar na polícia e nós começamos a fazer os nossos sonhos, os nossos projetos, casamento, filhos. E tudo corria bem. Lógico, como todo casal, nós tínhamos as nossas discussões, os nossos desentendimentos. Mas a maioria das vezes nós concordávamos em tudo. E depois desses 11 anos nós resolvemos então casar. E aí nós marcamos a data do nosso casamento, mas nem tudo foram flores, principalmente no início do casamento. Porque antes, já no namoro, nós já tínhamos alguns vícios. Vícios que nós acabamos levando para o nosso casamento. Então meu marido, ele já, desde novo, ele conheceu a bebida, o cigarro. Então isso veio da família dele. É uma família que é do norte de Minas, então já é uma coisa muito cultural. Então desde novo, quando eu já conheci, ele já fazia uso, né, dessas, né, tanto do álcool como do cigarro. Mas até então eram coisas normais. Lá no meu bairro também, muitas pessoas faziam o mesmo uso. Não tinha problema. Mas o fato é que, quando nós casamos, isso foi para o nosso casamento. E à medida que o tempo foi passando, esse uso foi se intensificando, né, da bebida. As coisas no casamento, elas não são fáceis, né, nós enfrentamos vários problemas financeiros. E isso foi pesando na nossa vida, como em todo casal. E nós tivemos a nossa primeira filha já, eu engravidei logo com três meses de casado. Porque como nós já tínhamos 11 anos juntos, então nós resolvemos não ficar demorando muito. Então foi uma filha muito desejada, muito querida. E então, logo com três meses de casado, eu engravidei. E eu achei que as coisas iriam melhorar. Mas não. As coisas só foram piorando. Porque assim, não havia diálogo. Não sabíamos dialogar, não sabíamos conversar. Era só gritaria, ofensas. Nunca houve agressões físicas. Mas as agressões verbais eram piores. Cada um tentando machucar mais o outro. E eu cheguei até a me arrepender de ter casado. Mas ele não. Ele, como ele teve muitos problemas na adolescência com a mãe que separou do pai, então ele não queria isso para a vida dele. Então ele queria casar para ficar casado o resto da vida. Porque essa separação dos pais, isso machucou muito. Influenciou muito negativamente a vida dele. E foi um dos problemas que levou ele ao álcool, a esses tipos de drogas. Bem, com o passar do tempo, as coisas só foram piorando. Minha filha já estava com três anos de idade. Quando eu cheguei a sair de casa, meus pais, vendo aquela situação toda, eles resolveram, eles iam fazer uma viagem e me chamaram. Eu e minha filha. Para a gente dar uma esfriada, para a gente pensar, refletir no nosso casamento. E ele não pôde ir, porque militar, estava trabalhando. E além do que, nós não queríamos que ele fosse. Porque era um momento que eu tinha para refletir e ele também. Mas enquanto eu estava com a minha filha, realmente refletindo na nossa vida, pensando se realmente deveríamos continuar ou não, se daríamos uma chance para o nosso casamento. Ele, por outro lado, como ele ficou sozinho, ele era uma pessoa que ele não sabia ficar sozinho. Então, ele, enquanto ele não estava fardado trabalhando, à noite ele ia para um bar. O mesmo bar do nosso namoro. Porque nós só casamos, mas os costumes eram os mesmos, de solteiros. Não mudou nada. Então, ele ia para esse bar, bebia o tempo todo, a noite toda. E eu creio que foi numa sexta-feira, porque ele não iria trabalhar no sábado. Ele já embriagado, ele não foi para casa. Ele foi para um motel. E nesse motel, com mulheres, ele me relatou isso. E ele conta isso no testemunho dele. Essas mulheres que estavam com ele, deram ele droga ilícita. Era o crack. Então, meu marido nunca havia feito uso de uma droga ilícita. Até então, ele só conhecia mesmo o álcool e o cigarro. E ele, como militar, então era algo que eu nunca pensaria na minha vida, que iria acontecer. E depois desse dia que ele usou o crack, isso passou a ser constante na nossa vida. Mas quando eu voltei dessa viagem com meus pais, eu não sabia. E é lógico que ele não me contou. Mas eu comecei a perceber o comportamento dele. Ele era uma pessoa que não mentia. Era uma pessoa muito sincera, muito clara. E esse comportamento mudou completamente. Ele começou a mentir. E começou a chegar muito tarde em casa. Começou a chegar de madrugada. E tinha vezes que ele nem voltava pra casa. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu cheguei ao ponto de deixar minha filha dormindo em casa, sozinha, pequena. Ela já tinha seus quatro aninhos. Pra poder tentar segui-lo. Mas eu perdia, eu não conseguia. Ele desaparecia. E eu voltava pra casa, não conseguia dormir. E ele nunca me revelava. Aí nós mudamos desse bairro, que a gente morava. Até então era um aluguel. E nós resolvemos comprar a nossa casa no bairro Santa Amélia. A gente estava juntando, nós já tínhamos uma economia. E fomos pra lá. Só que foi pior ainda, porque às vezes a gente acha que a gente muda de local, vai resolver o problema. Mas o problema, ele nunca é de fora pra dentro, né? O problema, ele é de dentro pra fora. Então esse problema estava instalado na nossa vida. E nós mudamos pra esse Santa Amélia. Só que lá era perto de uma zona de motéis, né? Onde garotas faziam programa. Então eu não tinha esse conhecimento. Até então eu, assim, eu era uma pessoa muito reservada. Uma pessoa, assim, muito sem maldade até. Então eu não tinha essas maldades. E foi pior. Ele começou a ficar três noites fora. Eu cheguei a imaginar que fosse uma outra família. Porque ele não chegava embriagado. Ele chegava bem. Então eu, com muita pressão, muita pressão mesmo, um dia cansada daquela situação, eu o coloquei contra a parede e falei com ele, ó, você vai me contar agora. O que está acontecendo. E foi a hora que ele falou que estava fazendo uso de droga. E eu não acreditei. Ele repetiu, eu não acreditei. Ele repetiu umas três vezes pra que a ficha caísse. E a partir daí eu não soube o que fazer da minha vida. Porque eu não tinha... Não fui preparada, né? Acho que ninguém foi preparado pra essa situação. E principalmente por ele ser militar. Nessa época ele já era capitão de polícia. Ele como capitão, né? Ou seja, uma pessoa da lei pra combater crimes. E essas questões todas. E ele fazendo uso, né? Da substância. E nesse momento eu fiquei calada. Tentei resolver entre nós dois. Porque eu tinha muito receio de chegar ao ouvido da polícia militar e ele ser excluído. E a renda dele era a nossa principal renda. Embora eu trabalhasse, eu sou contadora, né? Formei em bacharel em ciências contábeis. Mas a renda dele era a principal. Hospitais. E a gente como mãe, a gente preocupa muito com isso. Então eu fiquei desnorteada, não falei. Eu acho que eu contei pra poucas pessoas. Incluindo aí uma amiga. E contei pro pai dele, porque ele era super fã do pai dele. Eu imaginei, ah, o pai dele, ele vai respeitar o pai dele. E quando o pai dele chamar a atenção dele, ele vai parar. Porque pra mim era fácil. Parar era só ele querer. E não era bem assim. Mas eu não tinha esse conhecimento. E com tudo isso que estava acontecendo, eu queria ter um outro filho. Ele queria ter três. Eu queria ter dois. Só que naquele tumulto todo que a gente vivia, como? Como pensar em mais uma criança? Mas Deus conhecia o meu coração. E ele sabia o meu desejo. E quando a minha filha já estava com oito anos, Esses anos todos, a gente vivia dessas formas. Assim, tinha época que ele parava. Tinha época que eu fazia uma chantagem. Ele parava, dava um tempo. Mas sempre recaía. É uma doença. E ele não dava conta. Ele prometia, mas não conseguia. E nesse período todo, eu acabei engravidando. Minha filha já estava com oito anos. E eu tinha decidido que se eu não engravidasse aquele ano, eu não ia ter mais outro filho. E Deus foi tão maravilhoso que eu engravidei. Tomando remédio errado, por causa das turbulências que eu estava vivendo, eu engravidei. E no terceiro mês que eu fui saber que eu estava grávida. Depois que eu estava passando muito mal. Então, quando eu contei para ele, achei assim, pronto, agora resolveu nossos problemas. Ele queria um menino, era um menino. Agora pronto, né? Vamos ser felizes para sempre. Mas nada disso. Ele ficou legal, um mês, feliz com a notícia. Mas mesmo assim, eu grávida, com uma outra criança, ainda assim, o uso da droga continuou. Nós fomos, literalmente, à falência. Nós tínhamos dois carros, nós tínhamos a nossa casa era financiada. E nós tínhamos uma vida... Minha filha estudava no colégio particular. E isso tudo acabou. Tive que tirar minha filha do colégio particular. Eu, nessa época, não estava trabalhando quando eu engravidei. Eu trabalhava quase que autônoma, pela minha profissão. Então, eu parei. Então, literalmente, a renda dele era única e não tinha renda. Porque toda vez que o pagamento caía, ele já estava todo comprometido. Então, não havia renda. E meu filho nasceu nessa turbulência, meu menino. Então, quando eu percebi que nós poderíamos perder também a nossa casa, porque ela era financiada, e nós já estávamos aí com duas prestações atrasadas, eu tive a ideia, Deus, na verdade, me deu a sabedoria de... de nós alugarmos aquela casa. E fui morar com a minha mãe, no segundo andar da casa dela, que não tinha ninguém. Minha mãe morava na roça, em Jabodicaturas. E fomos para lá. E eu achei que ele ia respeitar essa questão, né, de estar na casa do meu pai. E ainda assim, não. Mesmo saímos da casa, alugamos a casa, resolvemos a questão do aluguel, porque o dinheiro que a gente recebia, nós pagávamos o financiamento. Fomos para a casa dos meus pais sem nada. Praticamente, a gente foi morar em três cômodos. Uma casa que nós tínhamos tudo, meus filhos, cada um tinha os seus quartos. A gente foi morar em três cômodos. Onde a gente, os quatro, dormiam no mesmo quarto. Inclusive, a minha filha dormia no chão. Eu chorava todas as noites por causa disso. E aí, passando aquela situação toda, eu peguei meus filhos, fui para o sítio da minha mãe, né, de Jabodicaturas, e eu falei que eu só ia voltar se meu marido saísse de casa. porque não dava mais. Eu mandei esse recado, ele recebeu o recado, e ele saiu. Com muita resistência, meu pai conversou com ele, e ele saiu de casa. E foi aí que Deus começou a agir. Porque nesse período que ele saiu de casa, Deus mandou um anjo na vida dele, um pastor. Ele ia de ônibus, não tínhamos carro, meu marido trabalhava de ônibus, né. Foi um momento de muita humilhação que nós passamos. Não tínhamos nada na geladeira. Oficiais, eles não recebem cesta básica, porque a polícia dava até, acho que sargento. Ele levava uma bolsa preta, aí uma pessoa ajudava ele lá, colocava lá dentro, e ele trazia aquela cesta básica escondida. Porque era o que a gente tinha. Então, e aí Deus começou a fazer a transformação na vida dele. E como eu fui estudar, por que eu fui estudar? Eu fui fazer faculdade? Porque eu imaginei que ele seria excluído. Eu não via outra alternativa. Do jeito que estava, então eu falei assim, não, eu tenho que... Eu já era técnica contábil, eu falei, não, eu tenho que fazer uma faculdade para ganhar mais, porque é eu que vou sustentar meus filhos. Então estava certo isso. Então eu trabalhava durante o dia todo e estudava à noite. Chegava em casa 23 horas. Aí eu fiquei sabendo durante esse período que eu, à noite, que eu não estava em casa, meu marido começou a ir lá e olhar nossos filhos. Meu menino era pequenininho, né, tinha nem um ano de idade. E com esses seis meses que ele ficou fora, ficou me chegando assim, a minha filha foi me contando que ele estava diferente. Ah, meu pai está diferente. E eu sempre desconfiada, porque foram várias promessas que ele já tinha feito no passado e não cumpriu nenhuma. Então eu não acreditava. E com isso, Deus foi acalmando também o meu coração, né, e então a gente entrou com o processo de separação, mas Deus foi restaurando. Ele foi para a igreja, ele batizou nesse período de seis meses e quando o aluguel dele venceu, eu chamei ele para morar de novo, para voltar para a casa dos meus pais. E a gente ficou ali três anos, porque não tínhamos condições de nos sustentar financeiramente. Era grande a dívida que tinha ficado. Bancos, muita dívida. Então nós ficamos esses três anos nos reestruturando financeiramente. E nesse período ele fez o curso, né, de CHO, que vai a major. Ele conseguiu, Deus deu essa vitória para ele, ele foi a major. Tudo aconteceu de bom. E Deus foi restituindo tudo. Tanto bens materiais como a nossa dignidade, né, que nós já havíamos perdido. Nós éramos motivo de falatório, né, no bairro inteiro. Mas até então eu consegui manter esse segredo, né, da polícia, como ele voltou para a igreja, então ficou entre a gente mesmo. Então não saiu para fora. Poucas pessoas ficaram sabendo do uso da droga. E aí foram três anos assim, depois nós mudamos para o Prado, vendemos a nossa casa em Santa Mela e fomos para o Prado. Foram mais três anos ali, né, com o casamento em paz, frequentando a igreja, eu também batizei. Meu filho, ele nasceu ali praticamente no Evangelho. Até os seus seis anos de idade, ele conheceu a palavra, era uma gracinha. Minha filha já era adolescente, né, meio mais revoltada, porque ela passou por muitos, né, desses nossos problemas. Ela estava, né, já era uma mocinha, né, uma criança já grande. Mas tudo estava tranquilo até então. E aí, depois de seis anos, que já estava tudo resolvido. Mas esses seis anos, nós conhecemos Deus, tudo bem. Só que não havíamos tratado do nosso interior. E principalmente ele, ele tinha muitas feridas. E aí vem, como eu disse, a segunda parte do meu testemunho. que a primeira vitória foi essa. E a segunda vitória começa depois desses seis anos. Porque em 2011, meu marido mudou de batalhão, eles mudam, né, quartel é muito isso, né, eles mudam muito de local. Então ele estava num local bom, legal. E eu até falei com ele, não muda. Mas, né, ele acabou mudando. E foi para um lugar não muito bom, onde pessoas influenciáveis, né, e ele começou a beber. E o meu marido, um dos gatilhos dele é a bebida. Então ele coloca a bebida na boca, ele começou com o vinho, e depois a gente, com trabalhos na igreja, não aqui na Getsemane, em outra igreja. E começou tudo de novo. Só que foi pior. Bem pior. Porque dessa vez, eu não consegui manter aquele segredo. Então, dessa vez, assim, como a gente também conhecia a palavra, sabe, então, assim, o nosso sentimento, né, de estar ali não vivendo a palavra, foi pior. Porque nós nos sentimos incomodados, o Espírito Santo incomodava, e incomodava ele também. Mas era, assim, algo que, que estava acima dele. Sabe? Começou a vir, aí muitas pessoas começaram a vê-lo no centro da cidade, sujo. meu marido chegava, ficava três dias fora, três noites, quando ele chegava, ele estava sujo, fedorento, eu jogava a roupa dele tudo fora. Se eu não visse, né, eu não acreditaria. Mas, isso foi muito tempo. Só que nesses seis, depois desses seis anos, ele, ele foi preso, em 2012. ele foi preso no motel, na Avenida Santos Dumont, porque a polícia, até então, já começou a monitorar, né, eu cheguei a procurar ajuda na polícia, no, no, psicológica, né, eu achei que eles iriam me ajudar, mas a psicóloga, a hora que eu saí da sala dela, ela foi na corrigedoria da polícia, e contou. Então, algo que eu achei que eu estaria ajudando, né, em sigilo, só que ela, ela se sentiu na obrigação de comunicar à polícia, então, eles passaram a monitorá-lo, e isso, foi por isso que eles conseguiram prendê-lo em um motel, né, em 2012, lá na Santos Dumont. Como o meu marido era um major, muito, um, um, influente, sempre estava, né, dando entrevistas, conhecia muitas autoridades, porque ele trabalhava no Mineirão, ele que programava todos os jogos, cruzeiro, atlético, então ele estava sempre em pauta, então, aquilo foi um escândalo. Eles não divulgaram o nome dele, mas a maioria, muita gente já sabia, inclusive na igreja, todo mundo já sabia que era ele. Eu recebi muitas ligações, foi muito chocante, e a partir daí, vieram as internações. De 2012 até 2015, foram várias internações, em clínicas em Minas Gerais, também fora, em São Paulo, e nesse período que ele ficava fora, eu comecei, como eu já conhecia Deus, eu comecei a pegar muito com Deus, e Deus foi me fortalecendo. Nesse período, eu comecei a procurar ajudas, em grupo de ajudas, tipo a Moisés Gente, comecei a procurar mulheres que passavam pelo mesmo problema, então eu fui me informando, eu fui me fortalecendo, para entender o que estava acontecendo, e nesse período também, eu fui fazer psicanálise, aqui, no Coenania, da igreja, mas eu não fiz psicanálise, com a intenção de lucro, de futuramente uma profissão, tudo que eu fui fazendo, foi para entender, o que estava acontecendo com nós dois, o porquê, que nós entramos naquela situação, porquê que ele entrou naquela situação, e eu fui amadurecendo, e foi isso que me ajudou, a estar do lado dele, porque enquanto eu não tive conhecimento, eu tentava separar dele, várias vezes, e Deus não permitia, Deus tinha um propósito na nossa vida, mas eu não entendia, mas quando eu comecei a entender, tive que fazer tratamento psicológico, com meus filhos, então quando eu comecei a entender, a doença em si, foi mais fácil, de vê-lo, de ajudá-lo, e ele queria ser ajudado, era algo muito forte, e quando a polícia, teve que, não conseguiu, ele não conseguiu firmar na polícia, graças a Deus, ele foi reformado, como major, eu orei muito a Deus a isso, agradeço demais, porque eu tinha muito medo, de ele ser excluído, e ele falava, que se ele fosse excluído, e não tivesse como manter a família, ele suicidaria, então, eu orei muito a Deus, e ele conseguiu, pelo ótimo, ele era um ótimo profissional, continua sendo, mesmo fora da polícia, uma pessoa muito dedicada, então, por eu saber essas qualidades dele, que eu conhecia desde menino, eu sabia que ele era uma boa pessoa, que era uma doença, e, então, nesse período, entre idas e vindas, nós crescemos, começamos, quando ele voltava, conhecemos o pastor Ricardo Santos, a igreja aqui, tinha uma casa de recuperação, meu esposo ficou um tempo lá, e foi o pastor Ricardo, que colocou ele no curso de teologia, aqui do Coenonia, ele começou a fazer, fez teologia, e nós fomos crescendo, tanto espiritualmente, como também nessa área, nessas áreas, da dependência química, ele fez vários cursos, ele é pós-graduado, nessa área de dependência química, e hoje a gente faz isso, esse tipo de trabalho, nós começamos a ir em escolas, a dar palestras de prevenção, para crianças, e o pastor Ricardo, eles fizeram um trabalho bacana, em presídios, levando a palavra, levando os doze passos, porque assim, Deus, ele foi, tudo que nós sofremos, tudo que nós passamos, isso se reverteu. para que a gente pudesse ali, estar trabalhando com outras pessoas, para que a gente pudesse ali, estar passando, ajudando mesmo, pessoas que estavam passando pelo mesmo problema, não foi fácil, eu confesso que muitas vezes, eu quis desistir, muitas vezes, pessoas, não me incentivavam, inclusive a minha própria filha, ela falava, mãe, separa, mas, ela não entendia, porque ela falava isso, por causa do meu sofrimento, mas eu, eu, Deus era, Deus estava comigo, eu acreditava na minha família, eu gostava da minha família, eu achava minha família bonita, então eu não queria que ela terminasse, eu não queria que ela acabasse, principalmente por um mal, eu não queria que o mal vencesse, essa droga vencesse, Deus é maior, então eu, né, peguei com Deus, e hoje eu fico feliz, porque hoje a minha filha me tem, sabe, como uma pessoa lutadora, hoje ela, as mensagens que ela me manda, é, sempre ela fala que eu sou uma mulher, né, batalhadora, que, uma esposa, então hoje ela me tem como, uma referência, então eu fico feliz, porque, no momento ela não entendia, mas hoje ela sabe, o que eu fiz foi, foi necessário, foi preciso, então, esse, o meu segundo, testemunho de vitória é esse, que Deus, mesmo da segunda vez, que foi pior, bem pior, porque, só não perdemos tudo, porque eu, né, eu passei a ter mais sabedoria, passei a confrontá-lo mais, passei a ajudá-lo mais, né, mas passamos necessidades, a mesma coisa, passamos por problemas, de novo, financeiro, a mesma coisa, eu só não precisei sair da nossa casa de novo, porque aí, em vez de eu sair, ele ia se cuidar, tratar nas clínicas de recuperação, aí chegamos a ser sócio, de uma comunidade terapêutica, lá em Piuí, mudamos para essa cidade, fomos sócios, ajudamos muitas pessoas lá, mas não deu muito certo, pela visão, né, dos sócios, do meu esposo com outro sócio, foi aí que nós mudamos para Lagoa Santa, era uma cidade que a gente já era doido para morar, então a gente finalmente fomos para a nossa cidade querida, há três anos moramos lá em Lagoa Santa, nós temos um sítio lá próximo, que durante a crise nós queremos, tentamos vendê-lo várias vezes, mas Deus não permitiu, e esse sítio hoje, ele serve de apoio na nossa missão, nós fazemos lá confraternizações, os jovens lá fazem retiro, então hoje eu vejo que tudo foi um cuidado de Deus, então quando a gente quis vender esse sítio, ele não deixou, ele não permitiu, não aparecia nenhuma proposta, então eu vejo o cuidado de Deus em cada coisa. Sabe, nos nossos entendimentos, nas nossas procuras, no caso da psicanálise, hoje eu ajudo lá na nossa missão Lagoa Santa, eu atendo mulheres, ele atende homens, que sofrem com a dependência química, eu consigo atender mulheres codependentes, da dependência química, hoje a gente tem um curso aqui, na Igreja de Sêmani, que é capacitação de líderes, no tratamento da dependência química, as pessoas têm gostado demais, então hoje eu vejo que onde nós vamos, sabe, a gente consegue ajudar, fácil não foi, mas é Deus que nos sustenta, é Ele que dá a vitória. Então, se nós chegamos até aqui, Ele não chegou a ser coronel, que era o sonho dEle, mas eu falo com Ele que os propostos, os sonhos de Deus são melhores do que o nosso, que talvez se a gente não tivesse passado por tudo isso, nós não teríamos a chance, a oportunidade, de conhecer Deus, de conhecer os seus milagres, porque eu falo que as experiências que eu tive com Deus, lá em várias noites que eu passei sozinha, eu não deixei, eu blindei meus filhos, eu nunca permiti que meus filhos falassem um ar com o meu marido, nunca permiti que eles o chamassem, de drogado ou qualquer coisa, eu consegui preservá-los, mantendo-o distante dessa situação, eu consegui pegar isso mais para mim mesma, e é isso, eu vejo hoje uma família linda que eu tenho, meus filhos, minha filha é casada, mora fora, mas está sempre em contato com a gente, hoje eu vejo ainda o respeito dela, com meu esposo, então é isso, eu só tenho a agradecer, agradecer muito a Deus, de não ter desistido, de Ele não ter permitido que eu desistisse, nem do meu marido, nem do meu casamento, nem da minha família, e em momento algum eu me arrependo, de eu ter feito tudo o que eu fiz, de ter passado tudo o que eu passei, eu não me arrependo, e eu só posso dedicar tudo isso a Deus, a Ele, porque é por Ele que nós estamos juntos, e eu falo isso com meu esposo até hoje, nós não podemos sair da presença de Deus, porque a batalha ainda não está vencida, ainda nós estamos, é um dia de cada vez, quem é dependente químico, eu já fui dependente químico, não existe um ex-dependente químico, não existe, continua, a luta continua, é um dia de cada vez, então eu estou com Ele, nós estamos aí rompendo em fé, estamos com a nossa vitória, um dia de cada vez, e é toda honra e glória para Ele, só Ele, mas que é meu testemunho, e isso que eu queria deixar para cada um de vocês, e nunca desista, você que tem Deus, nunca desista, que a vitória é dEle, e você que acabou de ouvir esse testemunho de vitória, eu quero dizer para todas as famílias, para mães que passam por esses problemas de dependência química, que tem seus filhos nas drogas, que esposas, que tem seus maridos também nas drogas, que não desistam, que vocês acreditem, porque o bem maior que nós temos é a nossa família, se a gente não puder contar com ela, com quem que a gente vai poder contar? Então família é projeto de Deus, então nós temos que estar juntos, então não desista, lute pelo seu familiar, se instrua, se capacite, se cuide, porque o codependente, ele precisa se cuidar também, ele precisa se cuidar, o seu emocional, espiritualmente, então não desista, e eu queria fazer agora, neste momento, uma oração, por vocês, que me ouvem, quero pedir a Deus, que visite agora a sua casa, que visite o seu lar, que visite agora o seu familiar, onde ele estiver, não importa, mas que Deus está lá, no momento com ele, eu quero orar por você, oh Deus Pai, Senhor, neste momento Senhor, eu quero orar a Ti Senhor, eu quero primeiro agradecer, por tudo que o Senhor fez, na minha vida, por tudo que o Senhor fez, no meu casamento, pela restauração, pela restituição, foi tudo Senhor, pelo Teu nome, pela Tua graça, porque nós não merecíamos, meu Pai, mas o Senhor é misericordioso, meu Pai, e eu oro por cada família Senhor, por cada ouvinte Senhor, por cada pessoa, meu Pai, que está passando pelo mesmo problema, ou por problemas diferentes, mas que estão sofrendo, Senhor, venha até elas, meu Pai, venha ao socorro delas, meu Pai, muda a vida delas, assim como o Senhor mudou a minha, transforma a vida delas, meu Pai, dê esperanças, dê força, porque é tão bonito, é tão gostoso, meu Pai, servir a Ti Senhor, porque eu não me arrependo, de nada, do que eu fiz, eu tenho certeza, que família nenhuma, quando vê a vitória na sua casa, Senhor, só tem que agradecer, então eu oro, Senhor, visite cada lar, meu Pai, dê a vitória, Senhor, que essas pessoas não desistam, que elas creiam em Tua Palavra, Senhor, que a Tua Palavra tem poder, que cada um, que está escutando essa mensagem, não deixe, não desista, a vitória, ela é sua, a vitória foi minha, e como está na Bíblia, o choro, ele pode durar uma noite, duas, três, mas a alegria vem, ela vem pela manhã, assim como ela vem na minha vida, quero agradecer, primeiramente a Deus, porque Ele é tudo, na minha vida, eu não vejo mais a nossa vida, nos caminhos do Senhor, quero agradecer, a Igreja Getsemane, ao Pastor Ricardo, que estendeu as mãos em um momento difícil na nossa vida, ao Pastor Jorge, que abriu as portas da Igreja, que acompanhou, muitas vezes, esse caso, que nos deu a oportunidade de estarmos testemunhando, ali, no culto da vitória, que ainda nos dá a oportunidade de estarmos aqui, fazendo cursos, para capacitar pessoas, que a luta é grande, é muito grande, então, quero agradecer ao meu esposo, por confiar, por ter confiado, em mim, na nossa família, quero agradecer, a minha igreja atual, a Missão Lágua Santa, o Pastor Parola, enfim, a minha família, também, que não desistiu, que esteve ao meu lado, que respeitou as minhas escolhas, então, é isso, e agradeço, também, a você, que teve essa paciência, de ter escutado esse testemunho, mas ele vai edificar a sua vida, eu tenho certeza, amém. Música Música Legenda Adriana Zanotto